Fala pessoal, aqui o Vos Fala é o PHPS direto do canal O Mago Supremo. Bom pessoal, hoje continuaremos a nossa campanha e quem não viu, procurei ir na link card aí, logo mais no final do vídeo eu vou estar colocando, acompanhar como é que foi nossa saga até aqui nesse momento. Se vocês querem ver como é que ficou esse episódio, fique aí e assista agora. Bom pessoal, vamos lá iniciar a nossa continuação da nossa campanha, completamos aqui o dia D né, e agora vamos para a colina 400, Bergstein. Bom pessoal, tem o Instagram do canal, tem agora o Facebook também, para você estar recebendo informações aí de vídeo que sai no canal, informações, lives que podem estar rolando aqui no canal. Então, no link na descrição aí vai estar o Instagram e o Facebook do canal, corre lá para vocês não perder nada no canal. E vamos deixar de blá blá blá, iniciar o nosso vídeo. Iniciado, e bora ver a cutscene. Decembro 7, 1944, Allied forces cross the border between Belgium and Germany, encountering heavy resistance near the town of Bergstein. Towering over the small town is Hill 400, providing German artillery spotters with a perfect view of Allied forces for miles in all directions. Devastating artillery barrages directed from the summit inflict numerous losses upon the Allies. Bom pessoal, carregado é 6 de dezembro de 1944. Meio dia e meio, Bergstein, Alemanha, está chovendo forte e fazendo 6 graus. Bom, como vocês viram aí, a missão é tomar a colina 400. Perto da colina 400, Bergstein, Alemanha, 6 de dezembro de 1944. E bora lá, tomar essa colina. Olha o inimigo na frente. Peguei, 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 tem mais um. Toma mais um. Vamos para essa casa. Opa, opa, opa. Ele está vivo, ele está vivo. Acabou a munição, acabou a munição. Olha o cara, tem uma lábio. Hehehe. Chegamos no segundo lugar, vamos ver se tem mais algum inimigo aqui. Limpa a área, partimos para o outro lado. Aparece, parece, parece. O inimigo na frente, movimentação. Ah, vou ser errado. Vamos dizer sempre o clichê do canal, eu morri. Vamos pegar a cara dessa M1 Garant. Vamos trocar. Aí, trezei errado. Vamos lá. Eu vou aproveitar a fumaça para eu avançar. Olha a porta. Eu vou levar. Eu preciso de uma ajuda. Eu vim terá. Eu vou terá. Eu preciso de um. Não vai. Você me dê. Ele tem mais. Você me dê. Eu vou ter. o nosso segundo andar e bora bora toma os costos aqui tem a munição da stg é muito bom tá a gente vai dar a supressão a mão pessoal lembrando que colocou nessa missão aqui nossa de nossa campanha aqui de Call of Duty 2 eu vou tá analisando os jogos aí para trazer aí quem tiver sugestões comente aí no aí qual que vocês querem ver eu traga a gente vai subir eu gosto de suprimir fogo alemães toma alemães toma limões tem uma fumaça tá bom tá bom olha aí a a a a a Onde está o botão? Onde está o botão? Inventory! By the floor! Right! Sergeant! Cover me! Tomo-reloading! In the hospital! Enemy infantry! By the floor! I'm on it, sir! Enemy two! By the floor! On top side! Enemy down! Enemy down! I got it! You're a counter! You're a counter! E aí Ava Caramba em cima de mim seco boa Pegamos, vamos avançando, não vou te mandar. Oi, Hunter. Onde está? Onde está? Onde está? O que é esse aniversário? Ah, está aqui. Meu amigo. Limpo a área. Vamos lá, lava-los. Vamos avançar. Ok. Está lá, vou dar um pouco mais rápido. Eu tenho que ir ao lado. Vamos lá. Vamos lá. Bota-o. Parabéns. Lá! 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 sentido morreu morreu e e e e é louco para morrer aí se eu dou fogo amigo eu sou mal o que é 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 o vou procurar mesmo mentira do carcete vou prender o tiro na pódio e não morre é eu morrendo? pega 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 oh meu deus que saca não NÃO! E lá vamos dois, de novo! NÃO! Por um abrigo... Vamos lá pegar ela! Mata! O cara não mata! É doido! Gostei! Toma! Fui na cabeça! Fui você! Bom, esses ataques contra os alemães da colina aqui, tá sendo bem difícil, por causa que... Estão bem defendidos! Quem ataca, solta mais do que quem defende! Tchau! 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 Vamos lá para o lado dos inimigos! Tchau! 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 batalha que esteja agora vai agora vai agora vai não tem essa casa? não gosto de casa mal revistada a área menos e quem gostou da campanha do Call of Duty tem mais outros vídeos aí vocês estão brincando aí a campanha o que está achando? comente lá para vocês e aí caramba, estou com essa arma caramba, caramba minhas caramba contrôle voltou vá, vá e aí e aí e aí e aí batido limpa a área e aí 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 Vamos pegar esses caras, acho que já estavam perto do... Destrua, vamos dizer não sei o que... Vamos perto de destruir já... Eu creio... Recua, 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 recua... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, igreja... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Passou chuva... Caralho, que dinagem isso aí dele... Tá cara, tá cá... E aí... Recua, recua... Não há granada... A aí recua... Ai... Caralho que vou rir... Hehehe... Mais cuidado porque... Como é que ele não morre difícil... Ae moça... Chato! Cortei... Cortei, vamos tomar uma lá em cima... Cortei, vamos tomar uma lá em cima... Cortei... Vamos lá... Cortei... Vamos tomar uma lá em cima... Ae moça... Pegaramos aí... deixe o seu like para fortalecer aqui para eu tentar que tá indo tudo bem também se inscreva no canal para a gente chegar aí na meta de 100 inscritos estamos próximos faltam 40 pessoas aí compartilhe com os amigos que vocês estão acompanhando aí nessas minis sagas aí de Call of Duty subnáutica logo mais eu trago um vídeo de subnáutica mostrando lugares importantes para vocês recuperarem outras coisas e é isso pessoal vídeo concluído, missão cumprida e vamos para a próxima missão só que no próximo episódio e é isso boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma madrugada e fui e aí Obrigado.